Primeira de si, segunda, primeira de si, segunda de si, primeira de si, preparação, preparação aqui, terceira, terceira de si, primeira de si, segunda de si, preparação, de si, terceira de si. Fala pessoal, tudo bom? Afonso Vilaçante aqui Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Salão das Violas Esse canal aqui que eu criei Pra compartilhar os meus estudos As minhas pesquisas As minhas descobertas sobre viola caipira Se inscrevam desde já Quero que deixem seu comentário aqui Sobre qual música você quer que eu ensine Qual assunto de viola você quer que eu aborde E peço que me siga no Arroba Salão das Violas no Instagram Pra dar aquela força pra gente aí nas redes sociais Hoje eu vou passar pra vocês uma ferramenta valiosíssima Que é o sistema caipira De ensinar o campo harmônico Na verdade é isso que a gente tá fazendo É um ensino simplificado de campo harmônico Direto na prática Essa é a terceira aula Eu já ensinei o sistema caipira de mim E já ensinei o sistema caipira de lá Agora eu vou ensinar de si Que é uma tonalidade que aparece muito Em músicas como A mão do tempo Amor e saudade Tem várias querumanas em si Lamento de peão Se não me engano em si O doutor e o caipira O poder do criador O mundo da viola caipira Utiliza largamente a tonalidade De si maior E com essa dica que eu vou te dar hoje Você pode ter certeza que toda vez que você ver Uma música Ali uma cifra Uma tablatura E você perceber que ela tá no tom de si Ou tiver escrito Tom si maior Você imediatamente já vai saber Quais acordes você vai encontrar nessa música Beleza? Antes da gente ir pra aula Afina sua viola em cebolão mi Uma aula pra afinação em cebolão mi Que é a afinação mais comum Utilizada aqui na internet No meu canal E quero convidá-los A fazer parte do meu curso Do Salão das Violas Vou deixar na descrição E no primeiro comentário fixado Um link com desconto pra vocês Ensino do zero até o avançado E como eu trabalho Dou um suporte pro WhatsApp Aí pros meus estudantes Então mesmo que você siga o curso Você vai ter liberdade Pra me perguntar sobre qualquer tema Eu vou estar à sua disposição Pra gente conversar sobre viola O que eu souber Eu vou compartilhar com você Porque tudo que eu sei Eu ensino, tá? E venha também pro curso Pra você me ensinar Que você sabe também Vamos trocar nossos saberes Beleza? Ah, só um último recado rápido Vou deixar também aqui na descrição Um link Alguns links de apostilas De repente você não quer comprar o curso Mas quer adquirir uma apostila De um músico instrumental De escalas De acordes, né? Estamos aqui falando De sistema caipira de ensino Quer adquirir uma apostila Com os acordes da viola caipira? Venha na descrição Quer mapear as escalas Da viola caipira Nas diversas tonalidades? Venha na descrição Tá certo? Faça um investimento aí Na sua educação musical Fechou? Então vamos trabalhar Agora que você pegou a viola Eu vou falar pra vocês o seguinte Chegou numa música A tonalidade é Si maior Então a gente que já é mais experiente Sabe Que provavelmente nessa música Vai ter um Si Um acorde de Si maior, tá? Não é uma nota de Si Eu já dei uma aula aqui no canal Ensinando diferença de nota e acorde A gente vai encontrar o acorde De Si maior Provavelmente a gente vai encontrar O acorde de Fá sustenido com sétima Pode ser que a gente encontre Um Si com sétima E pode ser que a gente encontre um Mi maior Será que isso é verdade? Vamos pegar por exemplo aqui a música Até deixei aberto alguns exemplos pra vocês Amor e saudade Tião Carreiro e Pardinho Tom Si maior Ixi, já tô em casa Eu passei na sua terra Já era de madrugada As luzes da sua rua Estavam quase apagadas Fá sustenido com sétima Falei? Fiquei horas recordando A nossa vida passada Mi Do tempo do nosso amor Falei que apareceu o Mi Que se acabou tudo em nada Entenderam? Então eu já tava preparado pra esses acordes Eu já sabia que eles iam aparecer Mais um exemplo aqui Vou pegar aqui por exemplo O poder do Criador Ora triste foi aquela Que Jesus Cristo falou Ixi, de novo Fá sustenido com sétima E Si maior É regra absoluta? Não Mas você já fica malandro Entendeu? Você já fica esperto Você já sabe Provavelmente o que vai aparecer Numa situação que está numa roda de viola Que alguém puxa uma música Que você não conhece Você tem muito mais chance De aprender a música mais rápido Entendeu? Você já tá Meio caminhandado Então beleza Pega a sua viola E eu quero que você faça Os quatro acordes Que eu vou te sugerir agora Primeiro Pestana na casa sete Acorde de Si maior Se você já sabe fazer Em outros lugares Tudo bem Se você já sabe fazer Beleza? Mas eu vou passar aqui pra vocês Pestana na casa sete Pode usar esse dedo médio Como reforço Vou dar agora Umas dicas do meu curso De mão esquerda Grátis aqui pra vocês Cinco minutos de vídeo Vocês me aguentaram até aqui Merece Usa os dedos da mão esquerda Como prensa Pra você reforçar A sua pestana Em vez de colocar Essa pestana chapada Dá uma leve inclinada Pra você não Pegar as cordas Com o vinco Dos seus dedos Aqui ó Que isso vai gerar Um som sujo Aperta a corda Aqui ó Com a lateralzinha É uma malandragem Aqui ó Inclinei Prensei E ó O segredo não tá aqui O segredo tá em você Botar o peso do braço Entendeu? Eu tô fazendo força Com o meu bíceps Aqui ó Com o meu braço Meu braço tá puxando a pestana Eu não tô fazendo força Com o polegar Senão você não aguenta Você sente dor no polegar Tá fazendo errado Tá? Quem aí sente dor no polegar Na hora de fazer uma pestana Tá aqui a dica Inclinou Prensou Solta o peso Com o braço Ó Pode fazer uma pestana Casa 10 ó Fácil Tá? Beleza Pestana Si maior Essa aqui vai ser A primeira de si Tá? É assim que o caipira chama Primeira de si São quatro Tá? Primeira, segunda, preparação E terceira Primeira de si Beleza? Pode fazer também Com o quinto par solto Ó Comum também essa dúvida Né? Ok Vamos agora para A segunda de si Que é o fá sustenido Com sétima Mas o caipira chama de Segunda de si Como que você vai fazer? Dedo médio na casa 7 Tá? Do quinto par Dedo indicador na casa 6 Do quarto par Dedo mínimo na casa 8 Do terceiro par E aqui ó O anelar na casa 7 Também do segundo par Esse acorde Gera dificuldades no começo Treine Que você consegue a coordenação Né? Por conta dessa questão aqui Do dedinho e tudo mais Tá? Mas olha Tião Carreiro Goiano Tinoco Todo mundo fazia esse acorde Então você também vai conseguir fazer Com um pouquinho de dedicação Pode ter certeza Tá bom? A primeira corda É solta ou é presa? Como que é a primeira corda? Dicas do meu pulo de mão esquerda Também grátis aqui pra vocês Nesse caso A primeira corda Você pode até deixar solta Tá? Porque ela A primeira corda É o Mi, né? E o Mi Pertence Ao acorde De fá sustenido com sétima Então nesse caso Não tem problema Mas olha só Os antigos Eles faziam isso aqui Eles neutralizavam Com a mão esquerda Por isso estou falando Isso aqui é lição Do curso de mão esquerda Eles neutralizavam A primeira corda Com a barriga do indicador Pra fazer Sempre Isso é genérico Sempre que você fizer um acorde E você não quiser tocar uma corda Você abafa com a mão esquerda Entende? Por exemplo O Ré maior O Ré maior ele é assim Não quero tocar a primeira O que eu faço? A primeira corda Suja o som Tá vendo? Então eu trago Aqui A barriga do meu dedo indicador Tá vendo? Aí ele neutraliza Então aqui em cima Vai ser a mesma coisa Fez o acorde Traz a barriga Tá vendo? A barriga do meu dedo indicador Tá preençando a primeira corda Segunda De Si Nome clássico Nome mais tradicional Fá sustenido com sétima F Joguinho da velha Sete Tá? Segunda de Si No sistema caipira Primeira de Si Que é o Si Segunda de Si Fá sustenido com sétima Tá acompanhando Comenta aí se você tiver alguma dúvida Beleza Agora a gente vai fazer A preparação O que é a preparação? Por que ela tem esse nome? Porque a preparação Ela cria uma Expectativa Uma tensão Olha só Não parece que ela tá querendo levantar voo Não parece que ela tá querendo chamar Né? A preparação chama a terceira Tá chamando Aliviou Entendeu? A gente fala que a preparação Ela prepara pra terceira Fica aí mais uma malandragem pra você Mais uma dica Tá tocando a música Rolou a preparação Você já sabe que o próximo acorde Muito provavelmente vai ser a terceira É comum isso acontecer também Não existe regra absoluta Mas é comum E a preparação É o que? É a primeira Com a sétima Então se a primeira é o Si A preparação é o Si com o sétima Vou passar algumas maneiras De fazer o Si com o sétima pra vocês Olha só Faz aí a pestana Pode colocar o dedo mínimo Na casa 10 Da segunda corda Tá É o Si E aqui a sétima Si com o sétima Se aqui ficar difícil Ainda não tem muita força na mão A violinha é dura Porque essas violas aqui Que eu mando fazer com bola Elas são uma manteiga Consigo fazer uma pestana Na casa 12 Na casa 14 Sai a pestana Mas eu sei que viola comum De fábrica Às vezes é dura Então você pode fazer o Si com o sétima Aqui ó Na quinto par solto Casa 2 do quarto par Casa 1 do terceiro Segundo par solto E ó Anelar Anelar na casa 2 Aqui ó Da primeira corda Esse é o Si com o sétima Ou Preparação de Si Outra maneira Muito comum também Ó Esse aqui ó Esse aqui é comum De ver João Mulato Fazer Quinto par solto Quarto par Casa 2 com o indicador Terceiro par Casa 3 com o médio Segundo par Casa 4 com anelar Quinto par Primeiro par Casa 5 Com o mínimo Tudo isso é Si com o sétima Si com o sétima Si com o sétima Si com o sétima Todos esses vão chamar A terceira Que é o Mi O Mi maior Vocês estão em casa né Toca as cordas soltas Sem medo de ser feliz Beleza? Então é bem comum A gente Além desse Mi maior solto A gente encontrar o Mi maior Aqui também ó Acontece em querumanas Esse desenho aqui Por exemplo né Em outros estilos também Mas aqui em cima Na região mediana Do braço É bem comum Em vez do violeiro Bater o Mi maior solto Ele bater aqui Acontece tá As duas formas acontecem Então eu vou passar pra vocês Essa maneira de fazer O Mi maior Tá Que é a terceira De Si Tá Casa 9 Do quinto par Com o dedo anelar Casa 7 Do quarto par Com o dedo indicador Dedo médio Na casa Oito Tá Do terceiro par E o mínimo ó Na casa nove Aqui do segundo par E o primeiro pode ir solto Tá Mesma coisa Quem quiser Abafar a primeira Pode também Mas aqui no caso Ela não atrapalha Então Eu quero aproveitar Esse momento aqui Pra tirar uma dúvida Com relação ao Fá sustenido Porque por exemplo Tem músicas aqui Como Amor e Saudade Vou colocar aqui Na apostila Do meu curso Amor e Saudade Acho que é essa Que acontece Vamos ver Exatamente Eu passei Na sua terra Primeira de Si Já era de madrugada As luzes da sua rua Estavam quase apagadas Segunda de Si Tá Fá sustenido Com o sétimo Fiquei horas recordando A nossa vida passada Do tempo Foi pra terceira Sem a preparação Tá Do tempo do nosso amor E se acabou Tudo Aqui é a segunda Só que tá sem a sétima Tudo em nada E o Si De novo aqui Que é a primeira Tá Então o que eu quero dizer Pra vocês Desse nosso aprendizado Aqui Que a segunda Pode aparecer sem a sétima Tá Ela não vai deixar De ser segunda Porque tá sem a sétima Entendeu Nesse caso O Tião Carreiro Já tava aqui Do tempo Do tempo do nosso amor Ele poderia ter feito Do tempo do nosso amor Poderia Poderia Daria na mesma Só que já tava aqui Na primeira região Então ele já Tem conhecimento Do braço Da escala Tem conhecimento Dos acordes Ele já vê aqui Tá do lado Que se acabou Tudo em nada E detalhe Terminou no Si Nesse desenho Aqui de Si Poderia ter terminado Aqui Poderia É tudo Si É tudo primeira Mas ele já tava aqui mesmo Esse acabou Tudo em nada Economizou movimento Tá Se você sabe Várias maneiras De fazer o mesmo acorde Você pode Intercalar Usar Aqui For mais conveniente E finalmente Fomos pra terceira Sem a preparação Tudo bem? Tudo bem Fiquei horas Recordando A nossa vida Passada Do tempo Fui pra terceira Que é o meio maior Sem a preparação Também não é regra Não precisa da preparação Essa música aqui Não tem Nenhuma preparação A gente só usa A primeira A segunda E a terceira Ok? Galera Bastante informação Mas espero que vocês Tenham gostado Dessa aula Se inscreve no canal Deixa seu joinha Manda suas dúvidas Aqui na descrição Manda seu pedido Me segue no Arroba Salão das Violas E verifica aí Os nossos cursos E apostilas Aqui na descrição E no primeiro comentário Primeira Segunda Preparação Terceira Primeira Segunda Preparação Terceira